Opa, bailem Opa, bailem Saí, da raca, da raca Bailem, bailem Bailem, bailem É, para agora, para agora É, para agora, para agora Daí, daí, daí Hehehe É para agora Hehehe Pala, para agora 우리 인 Christmas Seja Fром Tak Están Cansando Di Contén O que é isso? Eu vou te dar de novo. Meu Deus vem aqui. Agora eu vou te dar de novo. Uhul, viz. Tem que ter uma coisa na vida. Isso é tudo. Isso é tudo. Eu vou te dar de novo. Eu vou te dar de novo. Você vai te dar de novo. Eu vou te dar de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.